Música É com alegria que nós nos encontramos de novo para o dia do Senhor. É o dia da comunidade, o dia de a gente ouvir a palavra de Deus, é partilhar a Eucaristia e hoje a palavra de Deus é tirada lá do capítulo décimo de Mateus. A gente ouviu um pedacinho domingo passado, quando Jesus escolheu os discípulos, enviou, deu umas recomendações e terminou dizendo, dai de graça, que de graça recebestes. Mas Jesus e a comunidade são muito realistas. Aquele envio não foi fácil, encontraram dificuldades. E Jesus vai dizer, olha, vão perseguir vocês. E se fizer tratar o mestre assim, como é que não vão tratar os discípulos? E diz, olha, vai acontecer até na família, que pai vai ficar contra filho, filho contra pai, mãe. Então Jesus diz, olha, vocês vão encontrar dificuldade. Mas a conclusão de Jesus, que é o texto de hoje, é, não tenhais medo. Não tenhais medo. São três vezes, num pedacinho pequeno, que Jesus fala, não tenhais medo. Mas se eu pergunto, será que a gente tem algum medo, Nadir? E aí, encontrei gente que mora em área de risco e diz, ai padre, começa a chover, eu fico morrendo de medo. Se não vai despencar esse barranco civil, não vai encher, invadir minha casa. Uma pessoa que até a comunidade ajudou a fazer a casa no outro lugar, porque toda chuva enchia a casa de água. Então a gente tem medo da chuva, tem medo do desemprego, tem medo da desavença dentro de casa. Sobretudo, mulheres, tem medo da violência. Às vezes é um marido que é violento, ou sai na rua e sai com medo do que vai acontecer. Então a gente tem os medos. E Jesus, ele sabia disso. E ele diz, não tenhais medo. Não, vão com confiança. E aquilo que vocês ouviram assim, tipo xixo, com o pé do ouvido, vai, proclama pelos telhados. Mas aí Jesus diz assim, olha, já que tem medo, não tenho medo daqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, tem o medo que atinge o nosso corpo, mas tem o medo daqueles que humilham, daqueles que tiram a esperança das pessoas, que botam desânimo. E Jesus faz uma comparação com a natureza. Ele fala do medo, mas para dizer, como é que nós superamos o medo? E a primeira coisa que Jesus diz, ele diz assim, olha, vocês veem os pardais? Com alguns centavos você compra dois pardais. E era da lei, né? Que você, quando tinha um primogênito, tinha que fazer uma oferta. Se a pessoa, às vezes, tinha posses, dava um bezerro, um boi, mas os pobres compravam um par de rolinhas. E se fosse muito, muito pobre, era um pardal. E Jesus diz, olha, esses pardais que não valem nada, o Pai do Céu curta até deles. Nenhum deles cai no chão sem o Pai do Céu. Estão olhando. Quer dizer, contra o medo, Jesus propõe a confiança. E ele fala, olha, até um fio de cabelo. A gente, o Pai do Céu, olha por vocês. Então, esse evangelho toma em consideração a realidade, os medos e tudo. Mas ele diz, não tenha medo. E o caminho para não ter medo é o amor. A gente tem a confiança que Deus está cuidando de nós. O jeito que nós somos. Deus não faz uma cobrança para querer bem a nós. Deus ama incondicionalmente e nos carrega na palma da mão, como diz o profeta Isaías. No meio da tribulação, Deus nos carrega na palma da mão. Então, que nós caminhemos com confiança naquela que nos propõe Jesus pela sua vida, pelo seu amor e por nos fazer entender que o Pai cuida de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Amém.